Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com Sim. Bom dia a todo mundo, são 8h43 da manhã do dia 17 de 10 de 2023. O vídeo com a organização do canal aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu começo com um disclaimer que eu falo que nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como é visto não é de qualquer forma moda em geral. Indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem misto para o portfólio, uma segunda-feira. Então um pouco menos empolgante. O volume ok, um pouco mais para baixo justamente dado uma segunda-feira ou começo da semana. Acontecimentos, a gente teve a Priner desistindo do follow-on que eles estavam começando a pensar sobre. A gente falou disso alguns dias atrás no abertura de mercado aqui mesmo. Carrefour fechando e devolvendo 16 lojas de Belo Horizonte para a concorrente. Os imóveis eram da concorrente. Está a REAG pedindo a Assembleia para a instituição do Conselho de Administração da GetNinjas. É aquela operação que está crescendo a operação e que tem um plano diferente do controlador ali, que é o fundador da empresa. E a Marfriga aumentando a posição novamente em BRF agora na faixa dos 45%. Ativos, que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de segunda-feira, ontem, da Grupo Casos Bahia, Guararapes XP, Alpargatas, Odontopreve, Cruzeiro do Sul Educacional, Pets e Multi, a antiga Multilaser. De dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba Investir com Sim. É só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada. Mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar a Bolsa opera com um mero detalhe. e mais tarde nós temos aí as seleções da live de ontem no canal. Valeu galera, beijão!